Fala galera, hoje a gente vai falar sobre o campeão Akshan Galera, o Akshan ele é um campeão muito top velho Tipo, ele é um campeão que conforme você vai jogando com ele Você vai percebendo que é um campeão muito ágil né, por causa do seu E Então ele tem uma habilidade do E Que você consegue tipo, você fica escalando com o campeão né Se movimenta muito rápido E o Akshan, a passiva dele é o seguinte Os ataques e habilidades de Akshan causam dano adicional A cada terceiro ataque, acerto, concede ele um escudo Se o alvo for um campeão Ao atacar, ele disfere um ataque adicional que causa dano reduzido Se cancelar o ataque adicional, ele recebe velocidade de movimento Então, cada terceiro ataque do Akshan Você recebe um escudo A cada terceiro ataque E você ganha speed Se você não dá o terceiro hit no adversário Ou nos minions ou no campeão Aqui é o atacar, ele disfere um ataque adicional que causa dano reduzido Se cancelar o ataque adicional Que é o segundo ataque na verdade Ele recebe velocidade de movimento Então, você dá um hit no minion E você tem um speed mais rápido Porque você não deu dois hits direto no minion Serve no campeão adversário também Ele tem uma habilidade do Q Você taca Arremessa o Emerangue Que causa dano físico E alcance cada vez que atinge o alvo Ele tem um alcance muito grande Quando você atinge o alvo É muito interessante Campeões atingidos concedem a Akshan velocidade de movimento Que decai ao longo do tempo Ele fica invisível também O Akshan Muito interessante Ele tem o E A habilidade do E E até o ultimate Que é uma habilidade que Ela tem uma distância até grande Para ativar Akshan mira o campeão Começa a sobrecarregar uma arma Por até um tal segundo Amarzanamento máximo de balas Reconjuração Akshan dispara Balas armazenadas A cada uma Causa um mínimo De dano físico Primeiro O inimigo Estrutura atingir Podendo aumentar Para até dano físico Mas vida perdida do alvo Akshan mira um campeão E começa a sobrecarregar A arma Por os disparos Armazenamento máximo de balas Reconjuração Akshan dispara Balas armazenadas A cada uma Causa inimigo Dano físico Inimigos Estrutura atingir Aumenta para dano físico Base vida perdida A ultimate dele galera É assim Você tem uma distância bem grande Para acertar Os disparos E ela tem um tempo de recarga alto Até Então tem que saber utilizar No momento certo a ultimate Então a runa dele é isso A runa dele é pressiona ataque É uma presença de espírito É legal você usar Uma lenda espontaneidade Do que roubo de vida E golpe de misericórdia E a segunda runa Como sempre Determinação Com um golpe de escudo E os revestidos Beleza Então essa é a build Do Akshan Nós temos um Mata Krakens Que é muito bom para ele O Eclipse Eu não acho muito interessante Para ele É mais interessante Mata Krakens Ou Um Arco do escudo Que é muito bom Aí as outras builds Vocês variam Qual melhor para vocês Para vocês estarem utilizando Então essa é a build E a runa do Akshan Galera Espero que vocês tenham gostado E as habilidades do Akshan Se inscreva no canal Curte Compartilha E é nóis Valeu